Uma operação conjunta em Lajinha cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em alvos já monitorados pelo crime de tráfico de drogas. Essa ação é um desdobramento de outra ocorrida há um mês, onde foram arrecadadas uma submetralhadora, munições, além de grande porção de drogas. O tenente Guilherme Raider e o delegado Henrique Vargas, eles participaram dessa ação conjunta, né, estavam nessa ocorrência e vão esclarecer esse caso pra gente. Foi eles pra falar, Jairão, por favor. Na oportunidade, foi preso dois indivíduos, bem como apreendido o menor em atitude de ato infracional. Além disso, foi apreendido 120 pedras de craque, uma pedra maior também de craque, que ainda iria ser fracionada, 21 papelotes de cocaína, um carregador de pistola 9mm carregada com 17 munições intactas de mesmo calibre, além de uma quantia de aproximadamente ou mais de R$ 20 mil em espécie, em dinheiro vivo. Essa operação desencadeada nessa data, ela foi fruto de uma investigação que foi iniciada ao final do mês de março, decorrente de arrecadação de uma submetralhadora e diversas munições calibre 9mm, além de entorpecentes do tipo maconha e craque, na localidade denominada Onorato, em um imóvel que seria supostamente utilizado por essa associação criminosa. Então, a investigação foi realizada com a finalidade de vincular essa droga, essa arma a essa associação criminosa. Então, nós tivemos elementos contundentes através das investigações suficientes para representar junto ao poder judiciário local por medidas cautelares, como prisão e mandado de busca e apreensão. Sendo importante salientar que essa associação criminosa estava causando temor na localidade do Onorato e, possivelmente, vinculadas a alguns homicídios ocorridos nessa cidade. Então, com essa prisão, com essa ação conjunta, com mais essa ação conjunta de lajinha, dos órgãos de segurança, nós colocamos aí, promovemos a paz social, retirando indivíduos contumazes de crimes, tanto de tráfico de drogas como crimes violentos, de circulação.